Enquanto consumidores, temos cada vez mais incentivos à adoção de um estilo de vida mais sustentável, optando por matérias-primas duradouras e amigas do ambiente. Atualmente, já existem várias marcas que combinam natureza, design e originalidade, oferecendo produtos alternativos para o nosso cotidiano. Hoje damos-lhe o exemplo da Life in a Bag, que pretende inspirar e incentivar as pessoas a cultivar a sua própria horta e plantas em espaços reduzidos e com materiais reutilizáveis. Os Grow Cork, por exemplo, são kits de cultivo, compostos por um pote de cortiça que vem com um pacote de sementes biológicas, substrato orgânico, argila expandida e instruções completas para cultivar com sucesso. Existem também algumas variedades de plantas, como é o caso das Air Plants, que podem dar vida à sua casa e são muito pequenas e fáceis de cuidar. Por fim, muitos dos artigos disponíveis fazem uso da cortiça, uma matéria-prima nacional, resistente e ecológica.